Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias, Carnaval 2013. E o sambista carnavalesco e também compositor Iberê do Morro, de São Roque, foi entrevistado pela equipe da TVTEM de Sorocaba. Na verdade, é o programa Revista de Sábado que vai ao ar logo após almoço pela TVTEM de Sorocaba. A TVTEM é uma emissora afiliada à Rede Globo de Televisão. Iberê do Morro vai falar um pouco mais da sua experiência no Carnaval e também cantar um pouquinho para você. A gravação foi realizada na Praça da República de São Roque e o Jornal da Economia acompanhou o evento. Veja! Ao meu lado aqui é agora a Carla Masali, que nos fala um pouco mais também desse trabalho, desse programa Revista de Sábado, que veio gravar hoje aqui com Iberê do Morro. Conta mais para a gente. É, na verdade a gente veio gravar uma matéria com Iberê, que a gente vai falar sobre o Jamelão, que esse ano ele completaria 100 anos de idade e a gente queria regionalizar um pouquinho, que o Jamelão é carioca, né? A gente queria mostrar, falar com alguém que já foi puxador de samba, puxador não, intérprete não, ele não gostava, mas é puxador também, ele era meio ranzinza, mas é a opinião dele, né? E a gente veio gravar com o Seiberê, que fez esse trabalho também já como intérprete de samba, canta samba, canta a música da Mangueira, canta a música do Jamelão, então foi um jeitinho que a gente arranjou de deixar bem regional a matéria. Tá certo, e com certeza já num período próximo ao Carnaval, essa matéria vai ao dia 9, né? Ao dia 9, no sábado... Sábado de fevereiro. Sábado de fevereiro. A partir das 15h para as 2h, logo depois do Jornal Hoje, para toda a rede da TV Tem. Tá certo. Você já conhecia São Roque? Conhecia pouco, assim, eu vim algumas vezes gravar, mas não conheço muito. Fiz uma matéria sobre o circuito do vinho, né? E fiz mais alguma coisa, mas eu não lembro mais. Tá certo. Então, um abraço para você também, parabéns a todo o pessoal da TV Tem, do Revista de Sábado, né? E volta mais vezes para cá, tá bom? A gente volta sim, assistam revista. O que você achou do Iberê? Adorei, muito, muito legal, uma delícia. Quem não gosta, não tem como você ouvir samba e não gostar. Samba acho que está no DNA de todo brasileiro, é demais, ele canta muito bem, é super animado, uma delícia. Obrigadão, Carla, um abração para você e volta mais vezes aqui, tá bom? Obrigada, volto sim. Ao nosso lado agora, Iberê do Morro, que nos fala um pouco mais também desta gravação. Como é que foi para você gravar a Iberê com Revista de Sábado? Puxa vida, é para mim, eu fiquei surpreso, sabe? Surpreso que eu estava esperando, já assistindo o programa, uns tempos atrás, eu imaginava assim, puxa vida, porque será que eu também não entro nessa, né? E vai daqui, vai dali, querendo ir lá falar com os organizadores da TV Tem, né? Não precisou eu ir, porque depois ligaram lá com a imprensa da prefeitura e deu o que deu. Eu estou realizando aí mais um trabalho de Iberê do Moro. Tá certo, e quais as novidades para esse ano de 2013? Bom, a novidade é a seguinte, eu estou fazendo o Bar Brama, né, com uma rapaziada aí, eu faço... E na São João, né? E na São João, sábado, não, eu estou lá com a embaixadriz do samba, a Duda Ribeiro. E a gente vai ganhar um contrato lá. E a gente já faz também pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, nas Casas de Cultura da Prefeitura. Que legal, em São Paulo, né? São Paulo, então a gente está aí caminhando, aí caminhando, fiquei muito aqui, adquiri bastante experiência, né? No cantar através das câmeras, hoje no microfone com você, Bacana Zona Vida. Então isso aí, aprendi muito aqui, eu aprendi muito aqui em São Roque, não tenho que falar nada de vocês. Só que eu tenho que dar um impulso a mais e... E bater asas também, né? É, e bater asas, e bater asas. Mas sempre... Sempre querendo cantar aqui na nossa querida São Roque. Aliás, você participou dessa entrevista com o Revista de Sábado, e também uma homenagem ao Jamelão, que completaria 100 anos de vida, né? Inclusive, um trabalho aí próximo ao Carnaval, né, Berê? Isso, não, é que ela disse de Jamelão pra mim, eu falei, então por que não fazer um tributo a Jamelão, cantando, né? Falando dele, falando alguma coisa dele, que não é todas as coisas que a gente sabe, mas as principais sim. E cantando as músicas, os sucessos de Jamelão, da Mangueira, ele cantava em Carnaval de Salões, eu também já cantava essas músicas, mas não lembrava. Mas daí eu falei pra ela, então vamos fazer um tributo a Jamelão, e ela concordou. Então, é uma parceria a mais, né? Tá certo, inclusive o Iberê, que por sinal, foi a pessoa que lançou o Samba Enredo no Carnaval de São Roque. Como é que você se sente fazendo parte da história do Carnaval de São Roque? Não, eu me sinto muito contente, muito alegre, eu não confiava muito no meu talento, porque eu não sou um autor, eu sou mais um intérprete, eu tô mais no caminho de interpretação. Mas sempre recebe inspiração, a gente faz algumas composições e tá dando certo. Ah, não, pra mim é um privilégio, eu já sou realizado. Não, já sou realizado. Vou continuar a batalha, porque eu nasci cantando, está na veia, mas eu sou realizado, porque aqui eu adquiri bastante experiência. Tá bom, Iberê, então pra encerrar essa entrevista, esse bate-papo, um pedacinho de uma música, escolhe uma música aí. Música? Podem um pedacinho de uma música e canta pro nosso telespectador, pra quem assiste em casa. Pois não, pode ser um pouquinho só. Então, como nós estamos falando em tributo, eu vou aproveitar na sua matéria um samba que eu fiz, tributo a Eduardo Basílio, que foi o presidente da Sociedade Rosa de Ouro, onde eu pertenço na área dos compositores. Rosas, minha paixão. Espera assim, olha. Um pouquinho só. Rosas de ouro, minha rosa, minha paixão, paixão, que trazem cantos na avenida com sedução. Minha rosa, minha rosa, minha rosa, minha rosa, minha paixão, paixão, que trazem cantos na avenida com sedução. Olha aí a minha querida rosa de ouro, gente! Valeu, Iberê, um abração pra você Parabéns, um bom 2013 Muita saúde, paz e alegria E vamos curtir você também em São Paulo Em breve, lá na São Paulo É no bairro Brama Sábado nós vamos, cada 15 dias eu faço A gente tá começando A sentir a empolgação Na minha trajetória, na minha carreira Aí fica o convite pra você assistir também, Iberê do Morro Dia 9 de fevereiro, no programa Revista de Sábado Na TV Tem, aqui da nossa região Um abração, Iberê, valeu Eu te digo mesmo Muito obrigado, Deus que abençoe E que o que você não realizou Em 2012, agora No número de simpatia Você realize todos os seus sonhos Que não foram realizados, beleza? Valeu, abração Obrigado, Iberê, sucesso Eu agora sou perfeito Eu agora tenho que falar E acumulando a flor Porque eu digo O amor Eu não quero amar Esquece O que já foi você Meu querido amor Aquela velha no céu O que já foi você Mas eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo e faz Eu agora vivo e faz Eu agora vivo e faz Eu não quero amar Esquece O que você já aconteceu Já aconteceu Eu não quero amar Eu, meu querido amor Meu querido amor Naquela velha no céu Mas eu não quero amar Mas eu não quero amar Esquece O que já foi eu E agora E agora Quem eu quero E você Eu não quero amar Esquece Eu não quero amar Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz É uma boa ação que tem visto Beleza gente, muito britânico